Meu cachorro parou de andar, e agora? Fique aí que é sobre isso o assunto do vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia, esse é o canal Animal. E se você acompanha o trabalho que eu faço aqui nas redes sociais, você já deve saber que eu tenho uma cachorrinha especial, a Ale, que é paraplégica. Ela foi atropelada e perdeu o movimento das patinhas traseiras e usa cadeirinha de rodas. Por causa dela, eu sempre recebo mensagens de pessoas que tem um animal que parou de andar e essas pessoas têm dúvidas. Ah, será que eu posso usar cadeirinha de rodas? E até, será que eu devo sacrificar meu animal? Se você está passando por algo desse tipo, esse vídeo é para você, porque eu estou aqui para dividir mais uma experiência que eu estou tendo, só que agora com outro animal. O Barney parou de andar. É, foi terrível e foi de uma hora para outra. Sempre que a gente acorda, ele já vai atrás da gente. E nesse dia, eu acordei, levantei e ele não veio. Passou um tempinho, achei estranho, falei, nossa, ele está dormindo ainda, né? E quando eu voltei, ele estava lá paradinho, tadinho, que ele não estava conseguindo se mexer ali da cintura para baixo. Eu sempre soube que os salsichinhas podiam ter problemas de locomoção, porque eles são mais compridinhos e mais rebaixados que os outros cães. Eu também sei que com a idade, alguns problemas de saúde podem aparecer, mas eu não esperava que isso ia acontecer, mesmo o Barney já tendo 15 anos. E aí, através da experiência que eu estou tendo com ele, eu resolvi fazer esse vídeo para a gente esclarecer algumas coisas. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi levar ele até a veterinária dele, que é a doutora Genaína Biotto, da clínica Vila Chico. Eu vou deixar todos os contatos dela aqui na descrição desse vídeo. E se quiserem marcar, inclusive, uma consulta, eu super indico. Ela falou que o que a gente tinha que fazer era um raio-x para ver qual o problema ali na coluna dele. A gente fez e quando saiu o resultado, não indicou nada que justificasse ele ter parado de andar. Apareceram até algumas coisinhas ali, mais específicas da idade, mas nada que dissesse, ah, por isso ele parou de andar. Mas pelos sintomas dele, tudo indicava que seria uma hérnia de disco. O que é hérnia de disco? Na coluna tem as vértebras, né? E entre elas tem o disco, que serve para evitar o atrito de uma vértebra na outra. Com o tempo, o disco pode ir se desgastando, sair do lugar e atingir as raízes nervosas da coluna. Isso pode causar dor e até a paralisia das patinhas. Seria necessário, então, fazer uma tomografia para verificar onde exatamente estava o problema ali na coluna do Barney e se era caso cirúrgico. Como ele é idoso e a cirurgia de coluna é um pouco mais agressiva, e a gente queria que ele sofresse o mínimo possível, Eu e a minha família conversamos e a gente resolveu não fazer esse exame e tratar ali os sintomas que ele estava tendo e também estimular que ele voltasse a andar. Então, com a indicação da doutora Janaína Biotto, a gente começou a administrar anti-inflamatório e analgésico para dor. Começamos a fazer acupuntura, fisioterapia com exercícios de equilíbrio, obstáculos, esteira na água, tudo para fortalecer e estimular-se que ele voltasse a andar. E fizemos também tratamento com ozônio para diminuir a dor e a inflamação. Ozônio é uma técnica relativamente nova que eu sugiro que você converse com o veterinário que você leva o seu pet para ver se ele tem conhecimento sobre isso, porque é uma técnica que está vindo aí com tudo, mas é necessário que o profissional se profissionalize nisso. Bom, depois de algumas sessões o Barney voltou a andar, não do jeito que ele andava antes, às vezes ele se desequilibra, ele anda um pouquinho mais tortinho, mas ele voltou a andar. E eu quis trazer essa experiência aqui para vocês para mostrar que não é porque um animal para de andar que você necessariamente precisa da cadeirinha de rodas, porque em alguns casos ela nem é indicada, e que você também não precisa sacrificar o seu bicho. Existem muitos fatores que podem fazer um animal parar de andar, como a hernia de disco, sequelas de sinomose, botulismo, desnutrição, entre outras, que só um veterinário vai poder identificar. Então fica de olho no seu animal, se você perceber qualquer mudança de comportamento, dificuldade de locomoção, leve até um profissional, ou veterinário, que ele vai poder falar para você qual vai ser o tratamento, e dependendo do caso, com o tratamento adequado ele pode voltar a andar. No caso da Ale, a lesão na coluna foi tão grande, que infelizmente ela não voltou a ter o movimento das patinhas traseiras, mas ela se adaptou à nova condição, e com cadeirinha ou sem cadeirinha, ela vive normalmente como qualquer outro cachorro. Já o Barney, com o tratamento, ele voltou a andar. Então assim, nunca desista do seu pet. Ah, e uma dica que eu posso dar para você, para preservar a coluna do seu animal, é não deixar que ele fique subindo nos seus móveis, então na cama, no sofá, mas eu sei que em alguns casos isso é um pouco complicado, tem cachorro que é super agitado, fica subindo e descendo, e eu sei também que tem pessoas que gostam de ter o animal ali o tempo todo, em qualquer lugar, junto, né? Então invista em escadinhas, eu até já fiz um vídeo aqui no canal, ensinando a fazer uma escadinha mais barata e mais simples, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, para você assistir, e em rampas, isso vai diminuir o impacto ali na coluna, a hora que ele for subir e descer. Escada também, se você tiver como evitar que ele fique subindo e descendo toda hora, vai ser melhor para ele. Também não carregue ele de qualquer jeito, na próxima consulta do seu pet, pergunta para o veterinário qual que é a melhor forma de você carregar o seu animal. Eu espero que com essas informações, você consiga cuidar melhor do seu pet, e evite problemas na coluna dele. Agora me conta, você já tem rampinha, escadinha aí na sua casa? Já teve algum animal que parou de andar? Que tratamento você fez? Coloca tudo aqui nos comentários. Deixa também o seu like, e se inscreve no canal Ao Animal no YouTube. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!